Boa tarde, Bruno. Boa tarde, gente. Boa tarde, Cate Naval. A gente iniciando essa semana. Estava com saudade. Muito boa tarde, gente. Isso. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de redes sociais, literatura, teatro e música. Bom, ela estourou na internet nos últimos anos. Tem milhões de visualizações nas plataformas digitais. Novo nome do pop brasileiro, a cantora Lari, está lançando o EP Metade. Cate Naval, é bom demais. A gente vai saber mais daqui a pouquinho. Autor de grandes clássicos da música brasileira, poeta consagrado, Paulo César Pinheiro comemora 70 anos e lança o livro Figuraças. Pesquisas mostram altos índices de depressão e também de consumismo entre os usuários das redes sociais. O empreendedor, publicitário e escritor André Carvalhal, que se especializou em marketing digital, vai contar para a gente um pouco dessa relação das pessoas com as redes sociais, consumismo, roupa, restaurante, tudo, né, Cate? Ah, e tem a história também do Instagram, que agora não mostra mais o número de curtidas. Isso. E também vamos falar com Ana Guaschi, que é atriz e produtora. Ela fala sobre o espetáculo Mulheres de Shakespeare, que está em cartaz no Rio de Janeiro. Você aí de casa está super convidada a participar do programa. É só colocar a hashtag sem censura nas redes sociais, ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o telefone é 021-99903-5329. Isso. Participem com a gente, porque o Sem Censura está só começando. E vai começar bem, Bruno? É, com ela, né? Gatíssima, talentosíssima. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Lari. Seja muito bem-vinda aqui ao Sem Censura. Obrigada. Vamos começar, então, com música. Eu vou começar com o Mal Resolvido, que é a minha música do meu novo IP Metade, com o Gustavo Mioto. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá ouvir. Parece que você tá bem Postando foto com outro alguém Marcando até o nome dela Mas eu nem quis saber quem era Mentira Mentira É mentira Engraçada que você Sempre que sai pra beber Volta pra mim E eu abro a porta outra vez Deve ser a décima última vez Tá mal resolvido Eu sei Sempre a mesma história De inventar Replay Tá mal resolvido Assim não dá Enquanto não resolve Diz onde cê tá Pra eu te amarrar Eu vou Eu vou Ou você Vem Vem Pra cá Parece que você tá bem Postando foto com outro alguém Marcando até o nome dela Mas eu nem quis saber quem era Mentira 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 Se a gente pode resolver Não entendo o porquê Eu digo que sim Você diz que não E a noite acaba com a gente No mesmo colchão No mesmo colchão Tá mal resolvido Eu sei Sempre a mesma história De inventar Replay Tá mal resolvido Assim não dá Enquanto não resolve Diz onde cê tá Pra eu te amarrar Tá mal resolvido Eu sei Sempre a mesma história De inventar Replay Tá mal resolvido Assim não dá Enquanto não resolve Diz onde cê tá Pra eu te amarrar Eu vou Ou você vem Pra cá Que legal Essa é pra quem tem aquele caso mal resolvido Obrigada Lari Só queria que você apresentasse Não é? Quem é que tá te acompanhando Bruno Pérez aqui comigo Meu diretor musical Meu companheiro de aventuras Isso Bruno, seja muito bem recebido também Você volta no finalzinho do Sem Censura Tá bom? Pra prestigiar a gente com mais uma canção E você, Lari Vem pra cá Tô chegando Não é isso? Vamos falar do seu EP Esse que vem agora Não é isso? O que vocês estão trazendo pra nós Além dessa música que você tocou aqui pra gente? É Esse EP Chamado Metade Ele é o segundo de uma sequência de quatro EP's De um projeto de quatro EP's Que eu me propus a fazer Que, na verdade, é a divisão de um álbum em quatro partes Então, o primeiro se chamou Um Quarto E esse agora se chama Metade E eu trouxe músicas desse EP Retratando relações De alguma forma pela metade Essa se chama Mal Resolvido Que fala de um relacionamento realmente pela metade A próxima que eu vou cantar no final do programa Se chama Bipolar Que fala de um relacionamento onde a pessoa tá a cada hora de um jeito Então, também é uma forma de falar que é algo pela metade E uma outra chamada Montanha Russa Que fala de um relacionamento de aventuras assim Que não é nada muito sério É mais o carnal, sabe? Então, eu trouxe essa sonoridade com pop R&B Uma pitadinha de funk pra esse meu novo trabalho Vamos falar um pouquinho da Lari Que começou, você fez engenharia de produção Mas já cantava Sim, eu sou engenheira de produção E eu comecei a cantar no karaokê com minha mãe O que que você cantava? Cheia de manias? Qual que era o repertório do karaokê? Eduardo e Mônica Opa! Cinco minutos, Ju Eu cantava muito Marisa Monte, Elis Regina Olha Eu... Foi essa a minha primeira bagagem musical E eu devo muito a minha mãe Porque foi ela que me apresentou esses grandes nomes da música Inclusive, uma honra estar aqui com um compositor O Paulo César Pinheiro É verdade É tão renomado E eu acho que isso me apresentou pra música Foi o que me fez ter vontade de cantar profissionalmente No meio da faculdade de engenharia Eu comecei a fazer participações em shows de amigos E foi numa dessas participações que eu falei Gente, eu acho que eu quero é ser cantora mesmo Não quero ser engenheira, não E aí eu resolvi Me formei Mas meus pais me apoiaram muito desde sempre Ah, isso é legal, né? Fundamental, eu diria Fundamental E você então estourou com um single Que tem um nome muito interessante Salto 15, não é? Como é que foi que nasceu esse single? Salto 15 é uma música Foi minha primeira música a ser trabalhada Ela fala da mulher empoderada Que faz o que ela bem quer Que sai como ela quer sair E eu tive a sorte de ter essa música Como tema de algumas cenas da Bibi Perigosa É uma personagem muito emblemática da Juliana Paz Isso E foi o que fez a música crescer pra caramba E foi muito positivo pra mim E aí, a partir daí, você começou a estourar E você sentiu que você tinha Não só a divulgação que você fazia nos seus shows Mas você também tinha tudo que você via nas redes sociais A divulgação que acontecia nas redes sociais Fazia sucesso também Com certeza E eu acho que hoje as redes sociais Pra quem trabalha com música Assim, pra divulgar o trabalho Elas são São necessárias, né? São muito importantes E você fala delas também na música, né? Nessa música que você cantou É Você fala da pessoa que brigou e quer postar nas redes Pois é O tempo inteiro que tá bem, feliz Pois é Eu acho que... Eu sou compositora também Todas as músicas que eu lanço Eu participo na composição Então eu escrevo aquilo que é uma verdade minha Que faz parte da minha rotina, da minha vida E hoje as redes sociais Elas fazem parte de... Acho que grande parte do meu tempo Então tá nas minhas músicas também Você é tipo viciada nas redes? Passa quantas horas por dia? Eu gostaria de passar menos, sabia? É... Não sei Não sei nem contabilizar isso Toda hora eu pego o celular e olho É... Acho que virou um vício, né? Da galera Você, inclusive, na sua canção Você fala que é algo mal resolvido Eu acho que você tem razão, sim Eu acho que, de certa forma As relações hoje Elas estão assim até... Assim, mal resolvidas Porque muitas pessoas querem resolver Nas redes sociais E você chama a pessoa Para ela voltar Para ela conversar com você Esse olho no olho faz a diferença? Faz total diferença, né? É... Acho que nada... Nada nunca vai substituir o olho no olho É... Hoje a gente, inclusive É... Quer provar muitas coisas pelas redes sociais E que... Que na verdade... Tem muita gente que vive só para as redes sociais, né? Para mostrar E aquilo que a gente vive no offline Nada paga, né? E como é que é o seu dia a dia? Além de você estar nas redes sociais Ou como você falou para a gente Em termos, inclusive, de trabalho De treino De ensaios De correr para show Como é que está a vida da Lari? A vida da Lari não tem muita rotina, não É meio louca, assim Mas é uma vida que eu gosto muito Acho que se fosse para eu estar sentada Num escritório Eu não estaria feliz Mas... Eu, toda semana É... Pratico ensaio Eu faço aulas de dança Eu faço fono e aula de canto É... Deixa eu ver Ah, estou sempre em reunião com a galera É... É... É um investimento necessário o tempo todo É isso que eu falo, né? Os artistas estão sempre precisando se renovar E é um investimento todos os dias Pois é, todos os dias Eu estou aprendendo a tocar teclado É... Eu estou sempre compondo Eu sou o meu instrumento, né? Então, também tenho que me trabalhar o tempo inteiro Tem que cuidar da voz Cuidar da voz É... Exatamente Eu vou aproveitar tudo que a gente falou aqui com você Inclusive sobre isso que a Lari estava falando Dessa super exposição nas redes E como é que os artistas hoje precisam disso Para a gente passar o assunto aqui para o lado de cá Porque o André Carvalhal veio falar sobre isso Exatamente esse comportamento que domina hoje a vida das pessoas E que se tornou maior até do que o esperado Não é isso? Exatamente Boa tarde, pessoal Tudo bem? E hoje ele é necessário, né? Digamos assim Não só para cantores e artistas, né? Eu acho que a rede social hoje acabou entrando E engolindo a vida de muita gente Sejam artistas ou não Que de alguma forma se sentem meio que dependente, né? E parte daquilo Como se fosse uma obrigação hoje para a vida de todo mundo Estar nas redes sociais E como você mesmo disse Isso acaba trazendo uma série de coisas ruins E mal resolvidas para a vida das pessoas também O que a gente pode dizer que é ruim? Vamos falar pelo bom e vamos falar também do ruim O que você diria, André, que é ruim? Está muito violento hoje? Eu acho que não é nem só a violência Eu acho que é muito a noção de que a gente depende dessa opinião do outro, né? Acho que assim, a nossa relação com o outro E a dependência que a gente tem da opinião do outro, da aprovação do outro Eu acho que isso fica muito flagrante nas redes sociais, né? Quando você posta alguma coisa e você espera o que a pessoa vai comentar Quantas pessoas vão comentar, quantas pessoas vão curtir Eu acho que isso denuncia uma necessidade do ser humano dessa aprovação do outro E acho que isso é muito ruim, né? Eu acho que hoje em dia isso tem levado muitas pessoas a ficarem extremamente dependentes disso, né? E focadas nisso, então assim, você vive uma coisa e você... No mundo offline, né? Como a Lari falou E você corre pro mundo virtual pra ver o que as pessoas vão achar daquilo, né? O que elas vão comentar sobre aquilo, o quanto aquilo ali vai repercutir E como a gente mesmo estava falando antes Muitas vezes as pessoas apagam aquele conteúdo, né? Que ela viveu e que foi uma coisa real da vida dela Se aquilo não tem aprovação do outro, né? Ou aprovação do tamanho que a gente acha que deveria ter É, e é interessante porque a gente não só vê isso Como, por exemplo, a gente também assiste às vezes aos duelos Exatamente Nas timelines das pessoas A gente vê que a pessoa inclusive pede pra não escrever determinada coisa Porque ali na timeline dela não Aí ela corta ou ela retira aquilo que foi dito E você meio que participa daquilo tudo de vez em quando da angústia Exatamente, aí entra um pouco da violência que você falou, né? Eu acho que as redes sociais elas vieram com a proposta de democratizar a comunicação A informação, dar acesso, dar voz pra todo mundo Mas acho que às vezes as pessoas passam do limite, né? E a gente vê, seja no grupo familiar ali do WhatsApp Seja, enfim, nas outras redes sociais As pessoas de fato querendo impor as suas opiniões, né? Querendo defender ali o seu ponto de vista Mas muitas vezes de forma agressiva Sem argumentos, né? E isso acaba gerando esses ruídos Esse mal entendido E mais relações mal resolvidas André, a gente vê agora O Brasil tá passando por um teste O Instagram tá testando o Brasil depois do Canadá Ele retira o número de curtidas aqui no país Você acha que isso é uma boa intenção do senhor Max Zuckerberg? Ou ele tem alguma estratégia comercial por trás disso? Ou ele, sim, tá pensando no bem da humanidade? É, existem algumas teorias, né? Da conspiração, né? Por trás disso De fato, a justificativa foi estimular que as pessoas se preocupassem mais com o conteúdo E menos com a informação, com a opinião dos outros, né? E com isso eles passaram a ocultar os números Mas tem muita gente achando que o objetivo disso É estimular que as marcas patrocinem mais os conteúdos Para que eles se disseminem mais nas redes Se você quer aparecer para um número grande Vai ter que pagar Você vai ter que pagar para isso Existem pessoas também que acham que a causa É um mercado paralelo que se criou De compra de likes, de compra de seguidores, de fãs E que isso, de alguma forma, é uma tentativa de acabar com esse mercado Que existia ali Não, isso é muito doido Porque hoje em dia você pode comprar, né? Exatamente Seguidores, você pode comprar fãs No fundo para ser aceito, né? Exatamente Se você faz isso é porque você tem uma dependência Não, e também você pode Inclusive as pessoas te oferecem Você está ali no Instagram A pessoa vem e te oferece Olha, você não quer comprar não sei quantos likes Procure e tal Agora, gente, vou abrir só um parênteses nessa nossa conversa Porque o André está falando disso A Lari falou também do quanto é importante para ela Mas a gente tem aqui o Paulo César Pinheiro Completando 70 anos, comemorando muito Muitos livros, muito sucesso E você não tem rede social Eu não tenho absolutamente nada Eu não tenho celular, não tenho cartão de banco Não tenho computador Não estou na era tecnológica Você já teve celular? Tive porque minha mulher me presenteou Para conversar comigo quando eu estivesse na rua Com meus amigos E aí, você fez o que com esse celular? Ele foi ficando de lado Foi ficando de lado e sumiu E Paulo César, assim Como é que você se comunica com as pessoas Ou as pessoas com você? Porque você não para de produzir Não Está lançando livro aqui Está escrevendo outros Você não tem computador? Você escreve à mão? Escrevo à mão Tenho cadernos e cadernos cheios Nas minhas gavetas Os historiadores adoram os rascunhos Vão em cima dos rascunhos sempre E me comunico com as pessoas Pelo telefone fixo normal de casa Querem falar comigo? Liguem para a minha casa Sem celular E é interessante, né? Porque muita gente hoje Nem mais tem telefone fixo Eu não saberia viver sem celular Seus amigos têm alguma cobrança? Porque existe isso também, né? Você quer que todo mundo entre Que participe de tudo Seus amigos respeitam Essa sua posição de não respeito Respeitam, claro Não me incomodam, não Pelo contrário Eu acho isso bizarro Me acho um dinossauro Mas isso é uma opção Ah, o André está achando o máximo Eu acho o máximo Eu fiquei morrendo de inveja Quem me dera hoje Poder jogar fora meu celular Meu computador Eu prezo muito Muito meu ócio Para poder compor Para poder escrever Para poder criar Sem ócio Ninguém cria Então essa Essa Busca incessante De redes Para conversar O tempo inteiro Isso não é bom Não faz bem É Tem até um termo Que eu estava pesquisando Chama FOMO Que vem do inglês Que é O medo de perder algo Ou ficar de fora De algum assunto Das redes sociais Que é isso que faz A pessoa ficar o tempo inteiro Ali atualizando Mas agora Aí ficam sublinhando todo o tempo O passageiro O efêmero Não se incomodam mais Com a imortalidade Isso Aí tem gente agora Que já inventou um novo termo Que é o JOMO Que é o Joy of Missing Out Que é o prazer que você tem De ficar fora das coisas Porque enfim Paulo César Paulo César é um desses aí Isso e essas coisas Acho eu São viciantes De tal maneira Que muita gente Já está começando A se tratar Para escapar disso Há médicos especializados Já em tirar esses vícios Dessas pessoas É verdade isso né Carvalhal Isso está acontecendo mesmo A gente tem vários casos Já noticiados de suicídio Com pessoas que deixaram cartas Falando Que assumiram realmente A relação com isso E isso denuncia também De alguma forma O como a gente Acha que muitas vezes É uma solução A rede social Que ela aproxima Que ela enfim Traz informação Traz conteúdo Mas ao mesmo tempo O quanto a falta de limites Pode trazer também Uma coisa doentia Uma doença nisso Como em tudo na vida Eu acho que você usando Com uma forma desmedida O como isso pode fazer mal também É agora tem o aspecto positivo Porque por exemplo Como a Lari dizia Hoje para os jovens Da sua geração É uma vitrine Você botar no YouTube O seu espetáculo O seu show A sua música As pessoas conhecem você Antes até Que você por exemplo Tenha um EP né Com certeza Acho que a gente Tem a oportunidade De ter ali Um termômetro Do que funciona Do que a galera Está curtindo A gente consegue ter um feedback Muito em tempo real Das coisas que a gente lança Do nosso trabalho E ao mesmo tempo É aquilo Que ele estava falando Da violência Porque assim Ao mesmo tempo Que a gente abre Para as pessoas opinarem Para darem aquelas críticas Construtivas Sobre o nosso trabalho Tem aquelas pessoas Que se acham muito fortes E que se acham Assim No direito De falarem Tudo o que elas pensam Só porque estão atrás Do computador Do smartphone Porque estão atrás De uma tela Exatamente Então eu acho que tem também Esses dois lados Olá Eu vou perguntar para ela O que você achou Dessa decisão O do teste né Por enquanto é um teste Do Instagram no Brasil De tirar as curtidas Eu achei muito positivo Eu acho que as pessoas Estavam começando A viver no offline Aquilo já programado Para postar Sabe Não estava mais Acho que estava virando Uma coisa invertida É E também Muita competição Entre as pessoas Eu acho que foi muito positivo Em todos os aspectos Independente da intenção Real Pela qual essa decisão Foi tomada Eu vou trazer a Ana Só para conversa Porque entre o Paulo E a Lari Tem a Ana Que está com o teatro E o Paulo falou agora Um pouquinho da questão Do ócio né Que é necessário Você ficar sem fazer nada Para você produzir E a Lari sobre a questão Da angústia Vocês no teatro Sentem também Quer dizer que é preciso Divulgar Nas redes sociais Mas também tem que ter Esse momento do ator E da atriz É um equilíbrio né Primeiro muito obrigada Por esse espaço Aqui nesse programa Tão gostoso Obrigada Com essa música Tão gostosa No início Não é Nada como um papo assim No olho no olho né Não é Tão gostoso né Sem censura Sem censura Tão gostoso Tão acolhedor né Isso Sem filtro Sem filtro A rede social tem tanto filtro Né De todas as formas Na verdade a pessoa Fica exposta e escondida Ao mesmo tempo né Porque ela Ela se mostra Sem se mostrar Só quer mostrar o bom É só quer mostrar o bom Quer mostrar algo Às vezes que nem é Nem é de verdade né Então é Isso é uma coisa que pra mim É um pouco É um pouco complicado Porque eu gosto de estar Tranquila Com quem eu sou Né Então às vezes Eu não tenho a menor vontade Nem de entrar Mas às vezes Puxa Que saco Vamos lá Tem que postar E outras vezes Ai que legal Estou morrendo de saudade ali Do pessoal Vamos ver Vamos postar isso aqui É Essa sua informação Ela é interessante Às vezes a gente tem a sensação É De que você precisa estar Pra você estar vivo Não é Você precisa estar presente ali E o Paulo César Pinheiro Lembrou a gente Que não precisa né Não Você precisa estar presente aqui ó É Gente olha só A nossa conversa Tá muito boa Não tá pessoal Vocês continuam acompanhando a gente aí Pois é então Voltem depois do intervalo A gente vai continuar conversando Nós estamos esperando vocês O Sem Censura volta já Estamos de volta e vamos agora ver com o Bruno Barros O que que vocês estão falando aqui do programa Bruno? Isso mesmo Cate Será que a gente tá bombando nas redes sociais com malário? Vamos ver Tem a primeira mensagem do Celso Machado Que bom ver Paulo César Pinheiro Grande compositor da nossa MPB Parabéns pelas excelentes letras Valeu Celso Pode rodar Tem mais mensagem agora do Walter Miquita Ó tava sumido Walter Manda mensagem pra gente A gente gosta muito Viva o grande poeta Paulo César Pinheiro Sou muito fã A gente também Pode rodar Tem a terceira e última mensagem da Thaís Silva Aqui do Rio de Janeiro Lari linda Que voz maravilhosa No final a Lari vai cantar mais pra gente Obrigada Por enquanto você em casa continua participando do programa Com a hashtag sem censura nas redes sociais Ou então pelo WhatsApp 021-99903-5329 Cate Navarro Isso mesmo E a gente viu aí os comentários de vocês E o Paulo gostou dos comentários que ouviu, não foi? Claro Através das redes sociais Aí tem esse outro lado Também tem, né? Não é? Ou seja, aquele público que pode também dizer que curte todo o seu trabalho E você chega pra gente hoje Eu dizia isso aqui no programa Que bom que chega, né? Com mais um lançamento de livro Que é o figuraças E que você lança na verdade E a gente quando lê o livro A gente meio se transporta Para as próprias figuraças que fizeram parte da vida da gente Porque o livro, gente São pequenas crônicas De pessoas, de amigos que passaram pela sua vida, não é? Isso aí foi o seguinte Eu fazia crônicas pro Pasquim O velho Pasquim E depois que o Pasquim acabou Algumas coisas eu já tinha adiantado e guardei Um dia, relendo as crônicas do Pasquim Resolvi transformar em contos Pequenos contos E continuei escrevendo mais E peguei aquilo que já estava na gaveta E fiz o livro figuraças Porque todos nós temos grandes figuraças na vida Todos têm, né? Às vezes uma pessoa assim Vou te apresentar uma pessoa que é um figuraça Não é assim que faz? Com certeza Eu escrevi esse livro para homenagear as minhas figuraças Paulo César Pinheiro Teve filhos Teve oito filhos Fez o parto de um deles Numa ilha deserta No litoral da Bahia Era uma pessoa estranha Figuraça Era uma figuraça E um dia ele resolveu sair do nosso tempo Foi para uma aldeia indígena Que fica ali em frente As usinas nucleares ali em Angra Em Bracui E está lá até hoje Não tem mais carteira de identidade Está falando de De documentação De rede social Ele não tem carteira de identidade Não tem CPF Ele incivilizou-se Olha aí Fez ao contrário Do que todo mundo costuma fazer Ele hoje não está nem Ele não está nem no recenseamento Mas ele tem contato com os amigos Ou não fala mais com ninguém? Nada, ele ficou com os índios Ele voltou para o primitivo E nunca mais Nem comigo Que era grande amigo Eu nem sei mais como ele vive Eu tenho notícias dele através do irmão Que mora em Angra ainda Então é uma pessoa que fugiu da realidade E foi para o primitivismo De uma aldeia indígena Aliás, a aldeia essa De onde saiu minha avó Minha avó é índia Guarani Ele foi para Exatamente para a aldeia da minha avó Curioso Agora, hoje Se você quisesse visitá-lo Você poderia? Ele receberia você? Não, poderia, claro Mas fica no alto do morro Ah É um morro Ele foi para lá E você tem uma ideia O pajé da tribo Tem 117 anos Gente, por isso que ele quis ir para essa tribo Vai viver até 117 anos Está explicado agora Entendeu? Então são figuras assim E você abriu o livro com essa figuraça Que eu achei o máximo Mas vai caminhando Tem Baden Powell nesse livro? Tem Baden Conto histórias do Baden Conto histórias do Candeia Baden Powell você conheceu em São Cristóvão É O Baden Era Primo de um vizinho meu Que foi meu primeiro parceiro João de Aquino Violonista Conhecido E Eu conheci o Baden através do João Fiquei amigo Com 16 anos Eu já era parceiro dele Ele tinha Um Mas muito sucesso Com Vinícius Todas as músicas que ele fez naquela época Fizeram grande sucesso no mundo inteiro Não foi só no Brasil não Ele ganhou o mundo com o violão dele E aos 16 eu estava compondo com ele Fizemos uma obra de mais de 100 músicas E a maioria delas de muito sucesso até hoje Gravadas a maior parte pela Elis Elis que me gravou pela primeira vez Foi a cantora que me gravou pela primeira vez E gravou muita coisa minha Ela estava falando no começo do programa Que ela escutava a Elis Aprendeu com a Elis Pois é, ela me lançou É uma honra Não é? Qual foi a primeira música sua que a Elis gravou? Foi Lapinha Eu ganhei um festival na TV Record O Festival Bienal do Samba Lapinha Quando eu morrer Me enterrem na Lapinha Calça Colote Paletó Mufadinha Esse samba Foi a minha primeira música gravada E hoje eu tenho Cerca de 1.400 músicas gravadas Eu sou recordista Da música popular mundial Quantas palavras? Mais de 1.400 1.400 músicas gravadas Se contar a regravação Que muitas delas são muito regravadas Vai a mais de 5 mil Uau E vale a gente dizer Quer dizer que não só o escritor Que a gente está falando aqui do livro Mas também a participação no teatro Não é? Com muitas trilhas para teatro Também para cinema Eu fiz trilha para teatro, cinema, televisão Muitas Isso tudo no ócio Como você disse aqui No ócio Se eu estivesse Se eu estivesse nas redes sociais Não teria feito essa Não teria essa produção Com certeza não teria Você não teria tempo, né? Fiz duas peças teatrais Premiadas O Besouro Cordão de Ouro Ficou 10 anos em cartaz Galanga Chico Rei Fiz 10 Publiquei 10 livros Tenho mais 16 na gaveta Escrevo todo dia É, não Isso é uma maravilha Você estava falando do ócio Eu queria te perguntar Como é que é o seu processo? Você tem parceiro Para compor uma música? Como é que funciona assim No dia a dia? Tenho muita música sozinho Mas gosto muito de fazer parceria Com meus amigos E a parceria é a seguinte Hoje em dia Antigamente era o gravador cassete Hoje em dia eles fazem uma canção Para me mandar Aí tem um computador E faz aquele CDzinho Que até hoje nem se faz mais Faz aquele CDzinho e me manda O CDzinho Eu tenho um aparelho Que transforma o CDzinho em fita cassete Uau! E eu só trabalho com fita cassete Eu não estou acreditando É verdade Você tem fita cassete E só trabalha com fita cassete? Só trabalho com fita cassete Aquele gravadorzinho de repórter Sabe aquele? Você tem E é ali que estão saindo todas essas coisas Eu componho dessa forma As pessoas podem E as pessoas me mandam Às vezes músicas Até com arranjo Eu não quero escutar arranjo Se batucar na mesa E cantar no meu ouvido Já está Já está guardado E já vai sair alguma coisa Quanto mais coisas se põe Em cima da música Menos inspiração eu tenho Que interessante E Paulo, você tem rotina? Você tem horário para escrever? Para compor? Tenho Quando acordo Acordo, faço meu dia de jejum Vou para a minha mesa Tem sempre uma folha de papel em branco em cima E eu abro a janela E fico Vou viajar Fico esperando Eu espero Eu tenho paciência Espero Daqui a pouco vem Uma frase Uma frase musical Uma palavra Que me remete a alguma coisa Que me leva a um sentimento E aí o papel começa a se encher Hoje Eu tenho a felicidade De meus versos terem pulado Do papel do livro Para a pele das pessoas As pessoas estão se tatuando com frases minhas Olha o curioso da história Você conhece gente Que está se tatuando com frases minhas Muitas pessoas Aliás, deixa eu aproveitar Já que ele está falando isso Gente, eu preciso mostrar Os livros de poemas Do Paulo César Pinheiro Sonetos sentimentais para violão e orquestra Esse daí tem uma história Ele foi O Dori Caymmi Meu grande parceiro E compadre Amigo Musicou 14 sonetos Desse livro Está lançando agora No segundo semestre do ano E gravou Com a orquestra De São Pittsburgh Na Rússia Uma orquestra maravilhosa Um som maravilhoso Vai sair agora No segundo semestre E tem um outro aqui Além do figuraços Que a gente está mostrando Que chama-se Poemúsica Que eu lancei em novembro do ano passado Esse aqui O que o leitor vai encontrar? Poesias Só Poemas De diversas maneiras diferentes Filosofias Sentimentos Amores Paixões Que é a minha matéria-prima Então isso aqui Foi com ele Que começaram as comemorações Dos meus 70 anos Você foi uma das primeiras até A conversar comigo sobre isso Foi Lá atrás Lá em novembro Foi É verdade Foi esse livro O figuraços Foi lançado agora em abril Quando eu fiz 70 anos Meu aniversário E em novembro desse ano ainda Eu lanço um terceiro livro chamado Mil Versos Mil Canções Que também é uma curiosidade Sentado Sentado em mesas de bar Em visitas com amigos e tal Alguém sempre cita um verso meu Mas não dão autoria Citam como se fosse um provérbio popular Eu já recebi cartões de Natal De firmas Com versos meus O importante é que a nossa emoção sobreviva Entre parênteses Provérbio popular Tem um Ô Paulo Tem um contrário também Frases na internet Que dizem que é sua Você fala Não, nunca escrevi isso Também pode ter isso Não sei Até hoje É um selo de qualidade Aí tinha uns assim Perdoar Quando é mais de um erro É remédio depois do enterro Entre parênteses Provérbio árabe Que curioso isso E aí Eu comecei a perceber isso E perceber que as pessoas Estavam se tatuando Com frases minhas Muitas Aí eu fui lá atrás Nas minhas gavetas E comecei a pegar as minhas primeiras músicas Lá de 13, 14 anos de idade E segui até hoje Tirando as frases que continham Esse tipo de filosofia E fiz um livro chamado Mil Versos e Mil Canções Que vai ser livro de cabeceira das pessoas Quer dizer que agora Quando fizer a tatuagem Já sabe que é sua Pois é Vai no livro Olha e diz assim Essa aqui é do Paulo César Pinheiro Eu tenho certeza Vai ser provérbio árabe Agora Paulo Isso tudo tem também Muito de diversão Numa vida que você completa 70 anos Com tantas emoções Enfim Como você mesmo diz Você faz parte da vida das pessoas Mesmo que elas não saibam E aí eu pergunto pra você O que que fica no seu coração De emoção maior disso tudo É o fato de ter sido abençoado com esse dom Só Ô Paulo Eu tenho uma curiosidade assim Porque eu sou apaixonado por ela Pela parceria que vocês tiveram Eu queria que você falasse um pouco Da Clara Nunes Eu fui casado com ela Durante 8 anos Fiquei viúvo e me casei de novo com a Luciana Rabelo Com quem eu tenho um casamento sólido de 35 anos já Clara foi uma grande companheira Uma grande intérprete de músicas minhas Assim como as outras cantoras que me gravaram o tempo inteiro Aliás, eu acho que fui gravado por quase todos e todas E fazia diferença, por exemplo, o fato dela estar ali mais pertinho de você Quando você compunha ou não? Isso pra você não fazia nenhuma diferença Não, não Será Clara ou outra intérprete? Não, não Ela entrava na fila como todo mundo Você também compôs por uma Perdão, eu esqueci o nome dela Mas certamente deve estar assistindo a gente Que trabalhava na sua casa Essa história é super engraçada A Glória, a Glória Bonfim Ela não sabia, ela era super fã dele Glória Bonfim, ela é baiana Menininha, as pais levavam pra cantar nas casas das pessoas Ela subia num banquinho pra cantar Criança, né? E cantava músicas minhas Um dia veio trabalhar na minha casa sem saber quem eu era E a Luciana falou Um dia ela tava cantando uma música minha A Luciana falou Tá puxando o saco do seu patrão? Ela disse O que? Ela não entendeu direito Ficou até meio aborrecida Sumiu durante um tempo Depois é que ela entendeu Que a música que ela gostava As músicas que ela gostava eram minhas As que ela cantava eram minhas E como ela cantava muito bem E canta muito bem Luciana botou ela pra gravar um CD Na Acari Records Que é uma gravadora dela, Luciana E ela fez o maior sucesso Hoje ela parou de trabalhar nas casas das pessoas E tá fazendo show pelo Brasil inteiro Olha que maravilha Virou uma grande artista Acabou de lançar agora um segundo disco O primeiro disco foi Santo e Orixá E o segundo agora foi Chão de Terreiro Só com músicas minhas Ela veio aqui no Sem Censura É, ela veio aqui Paulo César Pinheiro Aqueles que estiverem interessados em conhecer as suas figuraças Os seus poemas O livro tá sendo vendido Tá, tá Nas livrarias Livraria da Travessa Em todas as livrarias Em todas É uma editora que se especializou em poesia É uma das únicas que edita poesia hoje Que é a Sete Letras É uma editora pequena Mas cumpre o que lhe determinaram Cumpre um papel grande Tá muito bom É isso, pessoal Eu também acho Se não encontrarem em livraria Entrem no site da editora Da Sete Letras Da Sete Letras Não é assim que funciona Olha você fazendo divulgação de site aqui no Sem Censura Não é assim que funciona hoje? Pois é Paulo César Pinheiro O carinho da gente pra você Muito obrigada Que ótimo que a gente tá aqui comemorando com você Nesses 70 anos A gente e vocês que estão em casa comemorando com a gente também Nós vamos para o intervalo Mas nós voltamos já já E se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas Nós estamos esperando Até já Estamos de volta com o Sem Censura E Bruno Barros vai ver pra gente O que vocês estão comentando sobre o programa, Bruno? É, a gente tava aqui criticando as redes sociais Mas a gente depende delas Pra saber o que vocês aí em casa estão achando do programa É a nossa forma de relacionar com os telespectadores E tem mensagem, pode rodar Aí é o Kelvin Giovanni de Salvador, na Bahia Programa maravilhoso Ele fica feliz de ver esse tipo de discussão na TV aberta E feliz de poder fazer parte disso Mesmo que a distância Pelas redes sociais Isso prova que tudo depende do modo como utilizamos Esses novos meios de comunicação Muito verdade, Kelvin Valeu pela sua mensagem Isso é bom demais Mesmo agora tem o Igor Moraes Muito legal ver o André Carvalhal aí Ícone da moda sustentável Adoro seus livros Valeu, Igor, pela mensagem E tem mais uma mensagem A próxima da Eliane Cunha Paulo César Pinheiro Fora de todas as mídias É o máximo em caixa alta E com um trabalho maravilhoso Mostra como é desnecessário O excesso de informação Para que? Fica aí a pergunta da Eliane Para todo mundo pensar um pouco mais Mas por enquanto A gente continua aqui com o Sem Censura E você continua participando Pelas redes sociais Com a hashtag Sem Censura Ou então pelo WhatsApp O número é 021-99-03-5329 Agora é com você, Katia Navarro Isso mesmo Essa situação toda Que vocês estão falando em casa A gente também ficou pensando aqui Todo mundo refletindo Sobre isso que o Paulo César falou Sobre esses excessos Que às vezes a gente tem Nas redes sociais Mas como hoje Elas já fazem parte da nossa vida Olha como é que vocês chegam a nós Exatamente através delas Então é bom a gente cultivar O que há de melhor E agora eu vou cultivar O que há de melhor No teatro Colana Guajka Que vem falar de um tema Que eu achei muito legal também Que são as Mulheres de Shakespeare Sim, as personagens femininas Criadas por Shakespeare Que é o tema do nosso espetáculo Mulheres de Shakespeare Que está no Teatro Fashion Mall Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Numa curtíssima temporada Vai até o dia 28 de julho Sextas e sábados 21h Domingo 19h Texto da Thelma Guedes Autora da novela Orphans da Terra Que está no ar agora Que está no ar agora Que está no ar agora A novela está fazendo um super sucesso Falando também de um tema Extremamente necessário Que são os refugiados E a direção do inglês Luke Dixon Que não fala nenhuma palavra de português E nós conseguimos trazê-lo Para dirigir o espetáculo E foi uma experiência maravilhosa A Suzy Rego no elenco Eu E é uma delícia Contracenar com a Suzy E a gente se diverte muito E a gente convida todo mundo Para ir ao teatro lá Conhecer as nossas mulheres de Shakespeare E vale contar também para o nosso público Qual é a grande curiosidade Por exemplo De uma peça como essa Não é? É que Shakespeare Quando escreveu lá atrás tudo isso As mulheres não encenavam Não é? Os personagens femininos Por exemplo A Julieta Do Romeo e Julieta Quem fazia Julieta Era um homem Não é? Que se vestia de mulher E que aí fazia aquela voz mais fina Porque as mulheres Eram proibidas De pisar nos palcos dos teatros Para poderem interpretar personagens E vocês as trazem agora para o palco Elas são importantíssimas E é maravilhoso Como Shakespeare conseguiu dar voz Às mulheres Naquele tempo Em que elas não tinham Espaço nenhum na sociedade E imagina Homens interpretavam essas mulheres E tem mulheres Tem personagens femininas Que Shakespeare criou Que elas se vestem de homens Para se relacionar com a sociedade Então homens interpretavam mulheres Que se vestiam de homens Quer dizer Abre uma discussão muito interessante Para nós Para o nosso tempo Então Eu É uma pesquisa que fiz Sobre essas personagens femininas De Shakespeare Entendendo isso Nossa, 500 anos atrás Ele criou mulheres Tão fortes Tão Cheias de personalidade Tão múltiplas E Em um tempo Mulheres maravilhosas Uma Lady Macbeth Que vai lá nas profundezas Daqueles jogos de poder Para conseguir Para conseguir se tornar a rainha da Escócia A gente tem a Julieta Que é uma menina Que não se submete ao que a família quer para ela A gente tem Mulheres maravilhosas Das mais múltiplas possíveis Quais as que você acha que o público tem se identificado mais? Algumas que por exemplo Nem são tão famosas Ao olho do público Mas que vocês sentem assim Nossa, que impacto que essa personagem teve? Ah, eu acho Bom, para cada pessoa é diferente Claro que tem aquelas que estão mais à frente Que são mais conhecidas Como a Lady Macbeth A Ofélia de Hamlet A própria Julieta A Desdêmona Mas também tem A ama de Julieta É maravilhosa É preciosíssima A rainha Gertrudes De Hamlet A mãe de Hamlet Então tem Impressionante Inclusive tem uma discussão Uma pesquisa que estão fazendo Para saber se Shakespeare Era realmente homem Ou se ele era uma mulher disfarçada Porque ele conseguiu Conseguiu trazer Uma variedade tão grande De personalidade feminina Que é curioso, né? É curioso Mas eu assim Como uma pessoa Que entrevisto muitos autores O Paulo até estava dizendo Eu fico muitas vezes impressionada Você tem razão Como os homens são capazes mesmo De escrever personagens femininos Com uma grandeza E com uma sensibilidade Que às vezes até nos escapa entender Então eu acredito Que ele realmente conseguiu fazer Porque ele era um grande observador Deveria ter um grande ócio, não? Não havia rede social na época Não havia rede social Com certeza Ele deveria ser uma pessoa Que tinha muito tempo E Paulo César Pinheiro Está dizendo isso A obra do Shakespeare Era um magistral Magistral Se ele estivesse em rede social Jamais teria escrito O que ele escreveu E atemporal Magistral e sobrevive Há cinco séculos Ela é atual hoje É Ela faz sentido Sempre foi Sempre foi É E vocês com esse espetáculo Agora vamos falar Das atrizes que interpretam Tem alguma dessas mulheres Que vocês fazem Ou interpretam no palco E que são mais soberanas Ou seja Para você Ou ela é mais difícil Ou ela encanta mais? Olha Eu vou falar por mim Mas vou tomar liberdade Também de falar pela Suzy Porque a gente já conversou Sobre isso Que na verdade são todas É um jogo de interpretação Maravilhoso para a gente E nós somos apaixonadas Por todas elas E o texto da Thelma É muito inteligente Porque a história É duas atrizes Uma mais madura Mais calejada pela vida E uma mais jovem Cheia de sonhos Esperançosa Que acredita no amor Que acredita É toda cheia de ilusões E elas se encontram num teatro À espera do diretor e da produção Num dia que está caindo uma tempestade E elas ficam ali esperando E enquanto elas estão nessa espera Elas vão se encontrando Com essas personagens E entre elas Uma aprendendo com a outra E jogar com a Suzy É uma delícia Contracenar com ela É um presente Assim E a gente se diverte muito E o público se diverte E a gente convida todos vocês Para virem assistir espetáculo E também é engraçado você falar Que o público se diverte Porque a gente vê muito drama Em Shakespeare Não é? Ou seja, são às vezes tragédias E é possível que a gente entenda Essas personagens com um outro olhar Então Agora, agrada o público masculino também? Agrada Agrada a todos Graças a Deus A gente faz teatro para agradar a todos Para trazer um instante de alívio Para a alma das pessoas Com tanta coisa acontecendo na vida Tanta coisa acontecendo no mundo Tanta tragédia Então O nosso propósito é esse Emocionar Divertir Levar alegria Trazer um respiro É E eu acho que a arte faz isso também A gente hoje tem aqui Cantora A gente tem você do teatro Tem o Paulo que compõe e escreve Tem o André que também escreve E é básico a gente entender Como é que todos vocês conseguem falar com a gente E muitas vezes a gente não se conhece mesmo É uma peça sua que eu vou assistir naquele momento É um show que eu vejo Não é da Lari É um livro que eu leio do Paulo Uma música que escuto Ou então do Carvalhal E como isso vai fazer diferença na minha vida Eu posso sair completamente diferente Daquela pessoa que eu entrei para assistir a sua peça Com certeza, menina Vou abrir um parênteses assim Rapidinho para contar uma curiosidade Que tem outro espetáculo que eu faço Que vai estrear em agosto em São Paulo Que é o Vamos Falar de Amor Amor Que é um monólogo É uma comédia Que fala sobre obsessões de amor E aí uma moça que foi assistir Mulheres de Shakespeare em São Paulo Ela tinha assistido o Vamos Falar de Amor No Teatro Itália Que estava em cartaz no ano passado E aí ela disse assim Ah, eu assisti o Vamos Falar de Amor E aquela personagem, aquelas obsessões Você sabe que no dia seguinte Eu terminei meu relacionamento Porque eu vi que eu estava vivendo aquilo Olha aí Como pode impactar na vida das pessoas Aquilo que a gente fala através da nossa arte, né? É, exatamente Ela na verdade Ela se viu naquele personagem e não gostou Ela tomou distância, não é? Exato Ela tomou distância e viu E isso traz também a nossa responsabilidade como artistas, né? O que nós colocamos para o mundo O que nós oferecemos para as pessoas, né? O que nós damos de nós para as pessoas, né? Bom, gente Vamos então agora ouvir mais a nossa querida Lari Para a gente encerrar o nosso Sem Censura com música Ouvindo mais as pessoas e sentindo mais no coração Vamos lá, Lari? Vamos, essa música se chama Bipolar Gente, olha só O Sem Censura encerra agora com a música com a Lari e também com o Bruno Os nossos convidados que estão aqui Ainda vão ficar mais um pouquinho nas redes sociais Se vocês quiserem falar com a gente, fiquem E o pessoal que está só na TV A gente se despede dizendo uma ótima noite para vocês Estaremos aqui amanhã com todos Tchau, gente Vamos de música Tchau, gente Mas continuem nas redes sociais, hein? Essa é para aquela pessoa que não sabe muito bem o que quer Tô me envolvendo, tá difícil controlar E já tô vendo onde é que isso vai dar Não recomendo e nem quero vazar O céu e o inferno aqui no mesmo lugar Acha que tá controlando a situação Coragem, vem Só tá faltando noção Um dia flor, um dia dane-se Tem pimenta malagueta nesse seu perfume doce Te amo, te odeio, te quero bem longe, vem Eu não quero mais nada, mas se quiser hoje tem Já vou me despedindo e pedindo pra você ficar Vai sair por essa porta e volta logo pra eu fechar Vem, vai Oi, vai Vem, vai Oi, vai Me dá um cano Se eu faço plano Toca minha cama pela casa de fulano Se eu desengano Diz que foi engano Afimano ganha o troféu bipolar do ano Yeah, yeah E você diz não só pra me irritar Querendo sim sabe que eu vou falar Mas cuidado que meu gelo também queima é fato De não em não até quem gosta enche o saco Pior que você sabe me tirar do sério Me faz perder o norte lá no premisfério E só que sacanagem faz o que eu quero Eu quero é sacanagem então me leva a sério E eu te amo, te odeio, te quero bem longe Vem, vem Eu não quero mais nada, mas se quiser hoje tem Já vou me despedindo e pedindo pra você ficar Vai sair por essa porta e volta logo pra eu trancar Vem, vai Oi, vai Vem, vai Oi, vai E me dá um cano Se eu faço plano Troca minha cama Pela casa de fulano Se eu desencano Diz que foi engano Afimano ganha o troféu bipolar do ano E me dá um cano Se eu faço plano Troca minha cama Pela casa de fulano Se eu desencano Diz que foi engano Afimano ganha o troféu bipolar do ano Uou! Obrigada! Quero agradecer a você, Bruno, pela sua presença. Lari, você volta pra cá? Eu volto. Pra gente ainda conversar mais um pouquinho. Eu gosto muito de uma conversa. Não é? Uma conversa é sempre boa. Principalmente pra resolver essas questões que as suas músicas trazem tanto. Esses conflitos, esses sentimentos Que os jovens têm mesmo nas suas relações amorosas. Né, Lari? Isso fica tão claro. Eu gosto muito de falar de relacionamentos De relacionamentos que não necessariamente eu vivi Às vezes vem uma história na minha cabeça Às vezes alguém me conta Mas eu gosto muito de transformar isso em música Porque muitas pessoas se identificam, né? Com a história que a gente tá falando ali É, e por falar nisso, André Carvalhal Vou virar pra você Porque isso que a Lari tá falando Hoje muita gente se conhece também Através das redes sociais, não é? São os sites de relacionamento Aí as pessoas se conhecem e depois também Ou seja, se despedem também pela rede social É um WhatsApp dizendo tchau É A rede social acho que ela mudou A forma como a gente vive como um todo, né? Não só a forma de se relacionar De trabalhar, de estudar, de se divertir Mas principalmente os relacionamentos Eu acho que eles foram muito impactados, né? Pelas redes E acho que isso traz uma coisa que é essa idealização Potencializa muito essa história da idealização Que a gente tem do outro, né? Porque nas redes sociais você só vê a parte boa, né? Então você tá ali sempre postando o momento mais feliz A roupa mais bonita, a comida mais gostosa E aí você às vezes tem um contato com aquela pessoa Que é uma ilusão E aí quando você vai conhecer, né? Você chega ali e muitas vezes você vê que não é nada daquilo André, tem essa relação também do Instagram com o consumismo Você pra postar foto hoje em dia Pra foto ter mais curtida Você tem sempre... Tem sempre não, mas assim Quem trabalha com isso Você tem que estar com uma roupa inédita Você não pode repetir roupa Você tem que estar sempre num lugar novo Um lugar hypado Que é uma gíria que se usa na rede social E o que que isso causa na sociedade? É, eu tenho uma amiga que fala muito bem sobre isso Que tem um fenômeno na internet Talvez vocês conheçam Que é o look do dia, né? Que é a roupa que a pessoa posta Ah, hoje eu vim trabalhar desse jeito Essa é a minha roupa do show E eu tenho uma amiga que diz que o look do dia É um crime, né? Ambiental Porque você estimula no outro essa vontade De ter aquela roupa, de ter aquela bolsa Ou de estar naquele lugar A todo momento Como se não existissem Como se os recursos fossem infinitos Como se você tivesse Pra sempre Como produzir aquelas bolsas Aqueles sapatos Aquelas roupas Como se todo mundo tivesse dinheiro Como se todo mundo tivesse acesso A tudo aquilo E muitas vezes Você gera assim um desejo Que pras marcas Muitas vezes é muito bom Enfim Pra quem tá vendendo aquele produto É muito bom Mas pra quem tá do outro lado, né? Do celular Vendo E tendo aquela vontade Aquele desejo, né? E muitas vezes Não podendo ter acesso àquilo Você acaba gerando muita frustração Isso acaba sendo muito ruim também E pro planeta também Tem um dado que você falou aqui uma vez Que eu fiquei impressionado Quantos litros de água Pra uma calça jeans? É, uma calça jeans Ela, pra ser feita Muitas vezes Ela consome que uma pessoa bebe Em cinco anos de vida, né? E muitas vezes você não sabe nem Se aquela calça vai ser vendida Se ela vai ser usada Enquanto hoje tem milhões Milhares de pessoas Passando por problemas De restrição de água, né? De racionamento de água Então, né? Tem esses dados Que são muito loucos É, mas era importante Que isso ficasse mais divulgado, né? Porque essa informação nos escapa Eu não sabia Mas, em compensação Eu vou dizer que eu adoro repetir look Eu tenho umas roupas minhas favoritas Umas prediletas Que eu adoro As roupas de estimação Os sapatos de estimação Que você usa, 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 usa A gente tem um monte E sempre vai E quer usar as mesmas A verdade é essa Que a gente tem as nossas preferidas E usa sempre É, mas eu entendo O que o André Carvalhal diz Quer dizer Esse estímulo, né? Meninas Na verdade Faz com que você compre uma Aí você precisa então Comprar outra Porque aquela uma Não te basta E uma terceira E uma quarta É uma manipulação para o consumo, né? Total E talvez essas informações Realmente não estejam mais claras para a gente Por interesse das empresas Que elas não estejam Com certeza Não, e as marcas também Os eventos Hoje eles já planejam uma área Para o Instagram Assim, vai ter o backdrop No fundo Que você vai ali Faz uma foto com a hashtag do evento É tudo pensado Para bombar nas redes Não só as festas, né? Hoje as lojas Os espaços comerciais, né? Eles... Os arquitetos recebem o briefing Que tem que ter uma área instagramável Então tem que ter uma parede Que é muito bonita Tem que ter, né? Um lugar onde você possa, né? Fotografar bem Para postar o look do dia Para postar o look, né? Para, enfim Para fazer aquela cena Então é como a Lari falou no início Que eu adorei É uma manipulação Onde a vida real Ela começa a funcionar Em função do virtual, né? Tudo começa a ser construído E fabricado, né? Para aquilo ali Que na verdade é uma ilusão Pois é Paulo César Pinheiro Você com tantas canções de amor E paixão, enfim Que você falou aqui A gente está conversando aqui Sobre essas questões Que hoje permeiam o dia a dia Você vê um local Onde as pessoas criam Para você tirar foto no Instagram Feliz, sorridente E você tem tantas músicas Que as pessoas não estão felizes E são lindas músicas E tocam muito a alma da gente Ou seja Não é aí que está o segredo da felicidade A questão de sorrir sempre, então É Está faltando mais As pessoas se verem Se conversarem novamente Eu sou de um tempo Que nem televisão existia Então, eu imagino vocês Nesse tempo Porque vocês nem tem ideia do que era Não tinha televisão no meu tempo De menino Eu brincava na rua Voltava de noite para casa As crianças não brinca As crianças hoje são obesas Ninguém brinca É o tempo inteiro comendo porcaria E no celular o tempo todo Hoje o bebê já nasce Aprendendo a tocar na tela, né? É, exatamente O bebê hoje já tem O dedo já vai na... É, já sabe mexer Minha mãe chama do dedo tecnológico Ai, meu netinho Já nasceu com o dedinho tecnológico Já nasce desbloqueando o iPhone Se tudo isso existir Continuar existindo Como vai Vai se modificar Muita coisa vai ainda acontecer Tudo bem Desde que a emoção sobreviva Se a emoção continuar junto Caminhar junto Isso faz com que as pessoas se amem Só isso É isso que basta O mundo nasceu Para as pessoas se amarem Coisa simples da gente ouvir você falar, né? Não é? Gente, vamos ouvir os comentários de vocês Depois disso que o Paulo César falou aqui Ficou todo mundo assim Meio inebriado Assim, êxtase Vamos ouvir os comentários de vocês Agora a gente sai do real E vai um pouco para as redes Porque tem a Giovanna do Rio de Janeiro Ela quer falar Ela fala que o orgulho de ver a Lari na TV Ela é muito linda, inteligente e talentosa Impressionante Manda beijos Obrigada, Giovanna Tem mais mensagem O público quer participar Luísa Joia do Rio de Janeiro Eu sou apaixonada pela Lari Amo o jeito dela de pensar sobre tudo E ela é muito carismática Você tem razão, Luísa Tenho muito orgulho de vê-la crescendo cada vez mais É amiga essa? Minha fã Maravilhosa Linda Jao Jao Viana De Camaçari Na Bahia Assiste o programa todos os dias Programa rico, diferente Que traz sempre figuras ilustres Como o Paulo César Pinheiro Que não temos oportunidade de ver Em outras telas de TV Gol de placa O programa de hoje foi forte Forte abraço Isso é uma coisa que a gente tem Com os telespectadores Sempre de mandar elogio Aí põe elogio A gente está postando Tem mais mensagem Está carregando Aí Jurema Brum Barreto Que privilégio Conhecer um pouco Do processo criativo Do grande Paulo César Pinheiro A dupla Ah, isso aí é Não vou falar Que vergonha Pode rodar Tem mais Valeu Jurema Fica entre a gente Ninguém está vendo isso É Tem mais mensagem Professor Fábio Júnior da Silva Super Cate Navarro Coraçãozinho Maravilha Ver você no Sem Censura Essa é a última mensagem Valeu professor Júnior E aí Cate Navarro Comenta esse comentário Isso Obrigada gente Vão ser dez dias de férias Da Vera Barroso E eu agradeço muito o carinho de vocês E todo esse amor Como diz Paulo César Pinheiro Isso enche a alma da gente E faz com que a gente viva melhor Né Paulo Não é? Então obrigada por todos os comentários Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui Está curtindo E você Lari Tão jovem Você vê Teve comentários para todas as pessoas aqui E é legal a gente ver também como as pessoas incentivam quem está começando Sim Né? É muito É muito É isso que move a gente Né? É isso que faz É isso que me faz querer sempre dar o meu melhor E eu fico muito feliz com esse carinho que eu recebo Eu busco focar nessas coisas positivas que eu recebo das pessoas Quando é que tem show agora da Lari? Olha Ih, eu não sei Estou sem agenda na cabeça Mas tem tudo no site Tem tudo nas minhas redes sociais Arroba Lari lá no Instagram Lari com Y Lari com Y Que vão saber Tipo Kat Tipo Kat Pois é, né? Que vão saber mais sobre você Sim, tem tudo meu lá E você no teatro, Ana As pessoas que quiserem se informar mais sobre a peça de vocês Se acabar agora, se ela vai para outros estados Tem a nossa página no Instagram Mulheres de Shakespeare E temos mais um final de semana aqui no Rio Depois a gente reestreia São Paulo Aí vamos para o Rio Grande do Sul Aí tem uma agenda no Ceará E vamos lá Vamos em frente Vamos levar o espetáculo por aí É só buscar Mulheres de Shakespeare também Só buscar Mulheres de Shakespeare Porque lá estão todas as informações E você, Paulo César Pinheiro Já que o pessoal está tendo a oportunidade de ter você hoje aqui Para ouvir um pouquinho mais da sua fala A gente está encerrando o programa Queria que você falasse alguma coisa para as pessoas Até com o resumo dessa participação que a gente teve hoje aqui Tão pertinho todo mundo de você Com essa oportunidade Pois é, é tão bom, né? Esse tipo de relacionamento, de papo É muito bom Eu só queria dizer para o pessoal das redes sociais Acho que eu não sou contra a rede social É útil É muito útil para todo mundo Vícios é que não são bons E muita gente Que participa das redes sociais o tempo inteiro Isso eu vejo como fuga da solidão Acho eu E a solidão, pessoal É... Torna o homem um sábio Não fujam da solidão Ela é professora Mestra Não precisa ir para a rede social Fugir da sua solidão A sua solidão vai te trazer boas coisas Nossa, André Carvalhal Estou jogando a bola para você Lindo Depois dessa O que dizer? É... Obrigado Obrigado por esse presente Aniversário dele O presente quem ganha a gente Não é isso É... Bom, eu quero continuar esse papo também Nas minhas redes sociais Quem quiser falar comigo O meu Instagram é carvalhando Vou ter o maior prazer De continuar lá depois Conversando com a galera Obrigado Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês Isso Bruno Barros Acabou Terminamos, terminamos Eu quero dizer que amanhã eu não vou estar aqui Carol Ribeiro vai sentar aqui Fazer o programa Vai ter um pouco mais de doçura Nesse programa de amanhã Mas daqui a pouco a gente volta Isso Pessoal, obrigada pela presença de todos vocês Foi uma riqueza conversar com todos vocês E foi muito bom também Estar com vocês que ficaram até agora conosco Aqui no Sem Sassura Nós voltamos amanhã às 5 da tarde Obrigada pela audiência Tchau 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 Tchau